Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre alguns pontos do quadro ABC do líquor, do canal Academia do Líquor. Sejam bem-vindos. Uma das grandes dúvidas em relação às hemácias ao microscópio, quando analisamos o líquor, é a terminologia utilizada para indicação de hemorragia no sistema nervoso central. Muitas publicações e muitos livros e muitos colegas trazem o termo hemácias crenadas. Vai aqui a minha ressalva em relação às hemácias crenadas, que basta deixar o líquor algumas horas na bancada e analisá-la, nós teremos a presença de hemácias crenadas. O exemplo que eu sempre dou é a urina. Acontece a mesma coisa. Basta deixar a urina um tempo na bancada, contendo, obviamente, hemácias na urina. E quando analisamos o microscópio, a gente vai visualizar a crenação dessas hemácias. O termo crenada não é utilizado no líquor. O termo correto é a presença de hemácias degeneradas, que morfologicamente ao microscópio são diferentes. Não podemos confundir hemácias crenadas com hemácias degeneradas, que aí sim, hemácias degeneradas nós devemos quantificar, assim como quantificamos na contagem global outros parâmetros, para que possamos orientar o médico na condução da hemorragia subaracnona. Quero agradecer a audiência de todos. Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, assim como clicar no sininho para as notificações, e curtir a nossa página no Instagram e Facebook. Muito obrigado. Até a próxima.